Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vim com mais uma receitinha e hoje eu vou preparar uma farofa, gente, de giló com carne seca, tá? É uma receita que fica muito gostosa e é muito fácil de fazer também. Espero que vocês gostem, bora pro vídeo! Ó pessoal, eu vou utilizar aqui 5 gilós, eu comprei 7 unidades, tá gente? Porque geralmente vem sempre um giló com bichinho, então quando for fazer receitas assim com giló, com berigela, é bom sempre comprar um pouquinho a mais, né? Pra poder garantir, porque geralmente eles vêm com bichinho, ó, esse aqui tá machucadinho, tinha um outro também quando eu cortei tava. E agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como que eu vou fazer. Eu vou fazer em cubinhos, pessoal, que eu acho que vai ficar melhor. E eu vou fazer também, eu vou dar uma pré-assada nele, pra ficar mais firme, pra depois ele não dissolver no meio da farofa. Porque aí na hora que for comer, você vai ter a textura do giló, né? Ele não vai desmanchar ali no meio da farofa, tá bom? Mas aí vai do gosto de cada um também, tá gente? Aí eu tô cortando aqui em cubinhos, ó. Eu total aqui eu utilizei 5 unidades, tá? De giló. Aí agora eu vou dar uma temperadinha, que eu vou colocar no forno. Vou adicionar aqui azeite a gosto. Ó, dá um banhozinho de azeite. Quem não tiver azeite pode usar manteiga, fica muito gostoso também. Eu prefiro as gorduras mais naturais, mais saudáveis, tá gente? Ó, um pouquinho de sal a gosto. E vou adicionar também uma colherzinha de chá rasa ali, de chimichurri, que vai trazer um saborzinho também já pro giló. Aí eu vou misturar. Eu vou colocar pra assar no forno, mas vocês podem fazer na airfryer também. Na airfryer vai ser até mais rápido. Que aí ele vai secar, né? E vai ficar meio fritinho. Vai manter bem o sabor do giló. Aí agora eu vou colocar lá pra assar, até ele ficar sequinho. Enquanto isso eu vou preparar a carne seca. Vou colocar pra assar. Ó gente, aqui na panela eu vou fazer a carne seca agora, tá bom? Bem facinho, rápido também. Enquanto o giló tá lá secando, dando assadinha. Eu vou colocar aqui gordura de bacon. Eu faço bacon fritinho na airfryer, aí eu guardo essa gordura, tá bom? Vou colocar aqui mais ou menos três colheres, mas pode ser banho de porco, azeite ou manteiga. Eu vou colocar uma quantidade legal que dá pra me poder fritar essa carne seca aqui, ó. Eu tirei o sal dela duas vezes, tá? Na água. E aí depois eu deixei cozinhar na panela de pressão por mais ou menos 25 minutos, até ela ficar bem macia. E aí eu desfiei na mão. Se quiser passar no processador, pode passar, mas ela tava tão molinha que eu desfiei na mão mesmo. Aí agora eu vou deixar ela fritar aqui nessa gordura de bacon, maravilhosa. E depois eu vou colocar o restante dos ingredientes. Deixar ela ficar bem fritinha. Ó gente, tá fritando. Vou deixar fritar mais um pouquinho, ó. Quanto mais fritinha ela tiver, melhor nessa gordurinha de bacon. Vai trazer até um sabor também de bacon. Aí gente, agora aqui ó, eu já vou colocar o alho. Aqui tem três dentes de alho. E vou adicionar uma cebola também, já picadinha. Que aí vai refogar tudo junto aqui. Vou deixar a cebola e o alho fritar aqui junto. Com a carne seca. E aí pra gente finalizar essa farofa. É muito rápido, fácil de fazer. E é uma delícia, pessoal. Fica uma delícia essa farofinha. Eu adoro giló, né gente? Então, eu gosto bastante. Já tá refogadinha a cebola com alho. Aí agora eu vou colocar o restante dos ingredientes. Olha como que tá. Gente, o cheirinho tá tão gostoso. O restante dos ingredientes vai ser um tomate picado. Vai ser poucas coisas agora. Pimenta do reino a gosto. E uma colherzinha de chá de páprica defumada. Vai dar cor na farofa e ainda vai trazer também sabor. Agora é só misturar bem. Pra deixar o tomate dar uma murchada. E ficar uma delícia. Deixa refogar. É uma farofinha simples, gente. Gostosa, fácil de fazer. Agora eu vou adicionar a farinha de mandioca. Tô usando uma xícara de farinha de mandioca. E eu vou colocar aos poucos, tá? Por quê? Porque se eu colocar tudo, talvez eu possa perder o ponto que eu quero. Eu não quero que fique muito enfarinhada. Eu quero que ela fique úmida, gostosa. Que sente a textura de tudo. Então eu vou colocar aos poucos e vou ver. Eu tô usando a farinha de mandioca. Mas pode ser a farinha de milho flocada também. Fica uma delícia. Aquela farinha de milho amarela pra farofa. Fica muito boa, gente. É muito gostosa. Gente, eu vou deixar os ingredientes todos anotadinhos aqui embaixo na descrição, tá? Porque talvez eu possa esquecer de falar alguma coisa com vocês dos ingredientes. Aí eu já deixo lá anotadinho pra vocês, tá bom? A carne seca, gente, eu utilizei aqui 500 gramas de carne seca. E 5 gilós. Vou colocar agora aqui o giló que já tá, ó, prontinho. Olha como que ele fica, firme. Ó, gente. Que delícia. E aí eu vou colocar também cebolinha verde pra finalizar. E é isso, pessoal. A farofa tá prontinha. Só misturar bem. Provar o sal. Eu vou provar, ver se precisa de sal. Porque eu ferventei a minha carne, né, gente? Então, eu tirei o sal dela. Ó, mexe, mexe, mexe. Vocês podem fazer um feijão bem gostoso pra acompanhar com essa farofa. Uma carne de panela. Aí faz uma farofinha dessa. Um peixinho, pessoal. Um peixinho. É, uma moquequinha de peixe. É, combina muito também com carne seca, assim, esse tipo de carne. Vou provar, ó. Ó, gente, que delícia. Hum! Vou colocar só um pouquinho de sal, gente. Só um tiquinho de sal. Pra levantar mesmo o sabor, porque tá faltando. Eu não coloquei na farinha. Ó, só um tiquinho. Muito bom. Ó, pessoal, tá prontinho. Ó, que delícia. Agora eu vou colocar na travessa. Pra mostrar pra vocês de pertinho. Olha o resultado final. Olha que delícia, gente. Eu gosto de fazer, sabe o quê, também? Comer com ovo em frito, gente. Essa farofinha. Adoro. Fica uma delícia. E espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like. Compartilha bastante, tá? Se inscreve no canal, gente. Pra gente chegar aí a um milhão. Tá bom? Conta aí com a ajuda de vocês, tá? Beijos. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.